Fala galera, beleza? Eu sou o DaVlog e já vim a mais vídeo, rapaziada, mano. Hoje eu trago pra você, mano, um vídeo aqui, rapaziada, muito legal, beleza, mano? Que é o que, rapaziada? Hoje, mano, tô aqui, naquilo entulho do meu... A carinha é isso, né? Ah, outro também. Então, rapaziada, tô aqui nos bagulho de entulho do meu avô, entendeu, mano? E hoje, rapaziada, onde eu a gente procurou aquele bagulho pra fazer a raspada da minha bike, beleza, rapaziada? E hoje, mano, eu vou tentar montar, beleza, rapaziada? Porque, mano, eu descobri que... Cala a boca aí, rapaziada. Que isso daqui não pega a solda, rapaziada. Eu ia soldar, mano. Mano, cara, eu não cala a boca, filho. Que isso daqui não pega a solda, rapaziada. Então, mano, vamos tentar. Só pra zoar mesmo, rapaziada. Só pra zoar mesmo. Vamos tentar colocar aqui. Se der certo, Deus, se não der certo, a gente faz dúvida, beleza, rapaziada. Eu acho que eu já vou caçar o teu ferro, tá ligado? Pra fazer aqui. E vou deixar isso aqui de mão, mas só vou falar. Se der certo, não é pra tudo, tá ligado? Então, partiu aqui, beleza, mano? Já vai deixando seu like também. Se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho também, beleza? Mas se não ativar o sininho, ó, ó, tá ligado? Então, mano, partiu aí pro vídeo. Vamos aqui, vamos. E é nóis. Mano, vocês nem acreditam, tá vendo ali, ó. Nossa, tá cheio de marimundo ali, rapaziada. Olha, moto. Tá cheio de marimundo ali, rapaziada. Mano, eu fui pegar aquele aquarezinho ali pra botar a câmera em cima, mano. Mano, mas quase me mordou. Cê é louco, fi. Eu vou ter que gravar mais longe, como é que eu pego... Ai, meu Deus, tá vindo um aqui, meu Deus. Como é que eu pego? Vou colocar o quê? Pra apoiar a câmera. Eu vou caçar o bagulho aqui e já já volto. Mano, agora lascou tudo, hein, rapaziada. O bagulho tá ali, mano, os pregos, tá ligado? Que eu e eu já vou fazer o bagulho tá ali. E agora? Vamos abrir ali, doi. Não tem como não, já. Não tem como não, já. Não tem como abrir ali. Vamos abrir o meu dedo, aí. Não posso fazer nada agora. Tenta fazer alguma corda. Vou botar na câmera aqui pra filmar, mano. Tentar. Ferreiro, correr, fazer. Fazer esse bagulhozinho logo aqui. Tentar fazer, né, mano. Pronto, rapaziada, deixa aí, mano. Vamos tentar fazer aqui de alguma forma, beleza, mano. Vamos tentar aqui, rapaziada. Vou tentar amarra aqui, tá ligado? Tem que ter prego, rapaziada. De um jeito ou de outro, mano. Tem que ter prego, tá ligado? Mano, aquele marimono. Ai, mano. Tem que ter marimono aqui. E tem que ter passado. Fazer esse melhor. Sai daqui, mano. Vou passar pra algum outro lugar aqui. Que esse marimono vai me atacar, lido. Tchau, com certeza. Passar pra cá. Pronto, rapaziada. Vamos tentar fazer aqui, mano. Eu sei que não é um vídeo muito legal, né, mas... Vamos tentar. Pegue esse bagulho ali. Deixa eu pegar o marimono, sei lá o que vocês chamam aí. Isso é doido, senhor. Mano, deixa eu ver aqui pra frente. Esse bagulho vai dar certo. Eu tô com a perna machucada, mano, filho. Tomei um bagulhado aqui. Não achei dentinho ali, né. espaço com o marimono aqui. Tambor não sei lá, né. P 와�eren aroundado, né. Eu sou sinde fazer aqui. Eu sou softwares com o QR. Eu sei que tinha, né. Eu sou adulto aqui. Seuistorte aqui. Nem sina бум single pad, né. Eu sou100, e imaixa, né, né. Eu sou 5 ao motor aqui, né. Tem que shower eำ. Saire fruto, né. Eu sou eu com o header aqui. eu acho que não vai dar certo isso, mas vamos tentar né já está esporregando aqui como outro vai dar certo não vou colocar na base, mas se der certo bem, certinho, tá ligado? eu coloco agora se não, eu não coloco o problema que eu faço é mandar soldar mesmo o outro lá que eu ganho mais, tá ligado? eu acho que fica mais massa também vou fazer soldado se ficar bom, eu coloco na base para testar e é isso olha rapaziada, está ficando até duro não pensa nisso não fica muito safado mas isso que vai ser que bom acho que tem que ficar massa rapaziada caratel é agora é contato tudo é distribution está ficando tudo é é aqui também tá tomando forma tá ligado cara tá ligado né município torna aqui meu filho tá quente pra cara se ela ainda tá no céu ainda vai esquentar e depois pra me editar o vídeo vai esquentar de novo e depois pra me deseditar vai esquentar de novo filho tá travando pelo menos aqui tá e vai ser um barabadeiro brava filho tirando balança é tudo eu tava pra ver a deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí Estou pensando, como você não pode pensar nisso Não choca na boca, é melhor Rapaziada, toma, deixa eu amarrar a doutora aqui Que eu posso pegar Olha como é que eu conheço Com ele de... para ligar Não é, é o mesmo ele Com ele de... para ligar Tá negado não, menino Vou tentar amarrar outro aqui, mano Se tivesse outro bagulho desse aqui, mano Os caras ali que eu tava lá Vou abrir logo uma burra Isso não é burro não, menino A ver, mano Não sei se vocês tavam vendo direito aí Será que fica essa bolacha aqui, mano? Mano, acho que não vai dar com essa bolacha Tem uma torre aqui Um burra aqui vocês burra Ah, nem, gente, um burracho fica mais Com essa spray, presto Hummm, nem nem vai dar, tu já Tem um burracho que Mehran Cerituve com esse banho bom colabora É não, se tiver um burracho que... Mas tem um burracho, com essa dois E vamos dar um burracho que muito monstros Tem um burracho que tem uma porra aqui Tem um burracho que tem uma, cara que... Tem um burracho que tem um burracho esse bagulho aqui na rocha aqui o congresso aqui mas pode amarra aqui mano e não pode ficar polido aqui não se ficar por ele dá um lá para ele que minha mão e não tem um bagulho é louco ai tô te colocar aqui por dentro do outro novo e minha mão tá doendo é 2 e agora vou tirar a feira não como é que eu o cria de teatro colocar aqui ó eu adoro descedor de fundo acешuco o comem omosni vamos efefe 3.5 minalys o Kenapa melalui dia mengejar perjalanan o badrulwin o outro lado e o outro lado que eu tava gravando esse vídeo aqui na urgente rapaziada que eu tava com vídeo para amanhã aqui no caso para vocês é outra já é meio complicado eu tô gravando esse vídeo nascer nesse exato momento no sábado eu já vou tá gravando vídeos lá no lugar onde meus amigos mora entender o e aí no vídeo eu tô gravando outro lado tá ligado não tá ligado que eu tenho a cabeça para fazer um de outro bem né eu sou schaffen que bagulho pelo oi oi para que eu tô me louco Ah é como eu acho que é a espetipada O que é que não está no hospital? Eu gosto de estar aqui com a gente Eu acho que não está bom Eu vou ficar feliz aqui Eu vou ficar feliz 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 O que é isso? Ai! Não vai, não. Eu vou falar assim, gente. Eu não vou falar. Eu não vou falar, não vou falar. Não vou falar. Eu não vou falar, não vou falar. Não vai. Eu vou falar, não vou falar. Eu vou falar. Tá me errado, tá me errado. Tá me errado, tá me errado. Ah, não, mano. Eu tô tudo. Como é isso? Meu filho, youtuber. É difícil. Youtuber quebra a cabeça muito. Quebra a cabeça muito. Mano, olha aí. Cara. Que bagulho, mano. É, rapaziada. Não encontrei, mano. Alguma coisa pra... Amarrar aqui o outro lado, né, mano. Mas... Além de ter... Tá tudo ruim. Tem uma coisa boa. Sabe o quê? Ficou o elo do amor da minha vida. Tô zoando, rapaziada. Não, tô zoando não. Mas é verdade. Rapaziada, não consegui, mano. Mas ia ficar até massa. Ia ficar grande pra caramba também, né. Se eu errar aqui. Mas eu não consegui, mano. Beleza? Por causa do atriz marimbão dali. Mas é aí, rapaziada. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Então, se quiserem mais vídeos aí. Se quiserem que eu posto dois vídeos, podiam comentar, né. Comentem nos comentários. Mas vai ser difícil, né. Mas é isso, rapaziada. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Então, mano. Tchau. 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 Tchau.